O acidente aconteceu na manhã de domingo, na BR-222, no quilômetro 7, local onde infelizmente é considerado comum ocorrer acidentes. Dessa vez, a vítima foi Alnaldo Silva. O homem conduzia uma motocicleta quando se chocou neste veículo. No local, além dos curiosos, esteve parentes da vítima. Inconformados com a situação, eles choravam a morte do ente querido. O que é o condutor do carro aqui? Está o carro da infelizmente lá. Ai, meu pai! Diante da situação, o condutor do veículo se evadiu do local. Já os parentes e curiosos permaneceram em volta do corpo até a remoção feita por uma equipe do Instituto Médico Legal de Marabá.